Para quem pretende concorrer a vagas de emprego, dominar uma língua estrangeira pode ajudar. O mercado nunca esteve tão exigente quanto está agora em relação a um segundo idioma. Esse segundo idioma, ele pode ser, ele deve ser, principalmente o inglês, mas ele também pode ser outros idiomas como o espanhol. Aqui no nosso polo industrial nós temos indústrias coreanas, indústrias japonesas, francesas, então o profissional tem que estar preparado para aquilo que o mercado está requerendo. Determinados e com foco na carreira promissora no exterior, jovens de 18 a 25 anos lhe deram um ranking nas viagens para intercâmbio. Olha, eu gosto muito da língua, né, e além de ser um diferencial, né, para o mercado de trabalho. A prática já é comum entre os jovens, mas os adultos começam a buscar na língua estrangeira um meio de conseguir se reintegrar no mercado de trabalho. Após esse processo, muitos começam a realizar o intercâmbio, a fim de se aprimorar e voltar ao mercado. A administradora Lima Marques viu no intercâmbio a possibilidade de aprimorar seus conhecimentos após ter perdido algumas oportunidades. Eu sempre pensei na questão da competitividade. Eu sempre fui, já há muitos anos, eu sempre atuei como gerente de RH em grandes empresas, mas eu sempre tive uma visão de você se manter competitivo no mercado de trabalho. E mesmo escolhendo o país dos sonhos, estar fora da sua zona de conforto pode ser mais complicado do que se imagina. Eu quis viver uma experiência de ir para uma casa de família, de morar com uma homestay, e quando eu cheguei lá, o primeiro impasse que a gente já tem é essa questão dos nossos próprios costumes, dos nossos hábitos, horários, de você dirigir o seu carro, de você ter o seu horário do café da manhã. Mesmo com os números positivos, coordenadores de cursos na área dizem que ainda estão longe de comemorar esse aumento. O mercado teve um aumento de 30% entre 2018 e 2019. Infelizmente, os nossos dados de alunos brasileiros não são os melhores. A gente está lá embaixo em relação ao mundo. Então tem muita coisa para se fazer para ajudar esse aluno adulto a progredir ainda mais na carreira profissional dele.